E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site que ajuda muito os estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Mais um vídeo para fazer a correção da prova, o gabarito da prova de resistência dos materiais. Uma questão de flexão, onde o enunciado coloca que a viga abaixo deve ser confeccionada com um material aço ASTM-A572, grau 50, com tensão de escoamento igual a 350 MPa. Utilizando o coeficiente de segurança igual a 1,4 ao escoamento, e sabendo que a altura H da seção transversal é igual a 3B, determine o valor da seção transversal da viga, que é essa B, o valor de B e o valor de H. Então aqui nós temos, a primeira coisa a verificar, é que foi dada a tensão de escoamento, com a tensão de escoamento com o coeficiente de segurança, nós vamos tirar a tensão admissível. Então hoje eu vou fazê-la aqui, tensão admissível vai ser a tensão de escoamento, dividido pelo coeficiente de segurança. Então com isso, tensão admissível é igual a 350, que é o valor de escoamento, dividido pelo coeficiente de segurança, que é de 1,4. Isso aí vai me dar uma tensão admissível de 250 MPa. Então nós já temos o valor da tensão admissível. Depois, vamos calcular aqui as reações de apoio, lembrando que nós vamos ter que, depois das reações de apoio, construir os diagramas de esforços. Então aqui nós temos um apoio A, que ele é fixo, nós vamos ter aqui uma reação vertical e uma reação horizontal. Nós temos aqui um apoio móvel, que seria o C, que ele tem apenas uma reação vertical. Carregamento, vamos reduzir esse carregamento a uma força equivalente, sendo que esse carregamento tem base de 6 metros com altura de 20 kN por metro. Então com isso, nós vamos ter uma força localizada no centro de gravidade desse retângulo, que vai valer base 6, altura 20, vai valer 120 kN. Uma distância de 3 metros, a partir do apoio A. Então aqui nós temos essa distância de 3 metros. E o restante, que seriam os outros 6, em relação ao apoio C. Então daqui, como nós estamos trabalhando com os apoios nas extremidades da viga, nós podemos usar aquela condição de superposição de efeito. Como que a gente vai fazer? Pego a distância do apoio A até a força que nós temos aqui, que é de 120, vou esconder essa distância e vou trabalhar com a distância que sobrou, que seria o quê? Seria 6. Divido pelo comprimento total da viga, que é 9. Multiplico pelo valor da força. Mesma coisa vai valer para esse apoio aqui. A distância em relação ao apoio até a força é de 6 metros. Eu tenho 3 metros sobrando ali. Então 3 sobre o comprimento total, que é de 9, vezes 120. Então com isso eu vou ter aqui 2 terços da carga, simplificando, e 1 terço da carga. 2 terços da carga vai me dar uma reação de 80 kN. E aqui eu vou ter uma reação de 40 kN. Então com isso a gente já consegue construir o diagrama de esforços. Então eu vou construir aqui, lembrando que região de carregamento, a força cortante que vai ser gerada, ela vai ser uma função do primeiro grau na região de carregamento. E o momento fletor é uma função de segundo grau, né? Então aqui eu vou construir os dois diagramas, cortante e momento fletor. Então, essa força cortante aqui de 80 kN, vou cortar nessa seção aqui, final do carregamento. Então, essa força, nesse trecho aqui, aliás, nessa seção, ela vale 80, girando no sentido horário. Então, ela vai valer 80 positivo. Quando ela chegar ao final aqui, eu vou ter 80, girando no sentido horário, 120 no anti-horário, que vai me dar uma resultante de 40 no anti-horário. 40 no anti-horário vai ser uma força apontando para baixo negativa. Então, aqui nós temos uma força de 40 kN no sentido anti-horário. Então, ela vai ser negativa. Vou juntar as duas aqui. Então, aqui eu tenho a função do primeiro grau para esse trecho. Essa força de 40 aqui, ela continua constante, né? Porque não tem nenhuma outra força nessa região. Então, aqui eu continuo com os mesmos 40 kN nessa região aqui. Então, seria 40 positivo. Nesse trecho aqui, ou melhor, nessa seção aqui, eu vou usar o critério da área, né? Então, essa força está girando no sentido horário. Então, quando ela girar no sentido horário, vamos só lembrar, né? Girando no sentido horário, pode ver que a tração ali na viga vai ser na parte de baixo. Pode ver que, usando a régua aqui, ela vai ter tendência de querer esticar a parte de baixo. Então, aqui nós vamos ter um aumento fletor neste ponto, que vai corresponder ao valor da área da cortante. Então, seria 40 vezes 3, seria um aumento fletor de 120 kNm neste ponto aqui. Nessa extremidade, não existe um valor de momento, porque ela não vai ter distância para poder tracionar a viga. E aqui nós temos aquele ponto onde a cortante se anula. Então, toda vez que a cortante se anular, nós sabemos que a cortante, sendo a derivada do momento, vai representar um ponto aqui de máximo ou de mínimo. Usando aquela ideia do barbante, amarrando um barbante neste ponto e neste ponto, ela vai provocar o quê? Ela vai fazer uma parábola, onde o ponto máximo dela vai estar localizado exatamente no ponto onde a cortante se anulou no diagrama de cortante. Então, este ponto é o ponto que vai interessar para nós, para poder obter qual vai ser o valor da seção transversal, exatamente porque ele vai ser um ponto de maior flexão da viga. Então, como é que a gente vai calcular isso? Vamos pegar este triângulo, dar uma distância aqui e chamar de x. Esta distância é de x. Estou trazendo ela para cá. Então, x é o valor que eu quero descobrir. Nós temos ali uma cortante aqui de 80. Então, com isso, nós conseguimos determinar qual vai ser esta distância. Então, eu vou pegar o valor da cortante representada no triângulo, vou dividir pelo valor do carregamento, que é 20. Então, isso aí vai me dar um valor de x igual a 4 metros. Se eu quero saber qual é a diferença de momentos entre este ponto e este ponto, eu só preciso calcular a área deste triângulo. Então, calculando a área do triângulo, ele vai ser base, que é x, no caso, 4 metros, a altura 80 dividido por 2, que seria exatamente a área do triângulo. Então, aqui eu vou ter uma área de 160 kNm. Então, 160 é o valor que eu vou indicar aqui embaixo. Para conferir, para ver se está coerente, vou pegar o outro triângulo. O outro triângulo, ele tem aqui, vou chamar de y, essa distância, com o valor de cortante igual a 40. Então, aqui vai ser o y, e aqui vai ser a cortante de 40. Então, para calcular esse y, vou usar o mesmo critério. Pego o valor da cortante, que seria 40, divido pelo valor do carregamento, que é 20. Então, isso aí vai me dar uma distância de 2 metros. Mesmo procedimento, calculo a área para esse triângulo. Então, uma base de 2, com uma altura de 40, dividido por 2. Então, isso aí vai dar uma área de 40 kNm, que eu estou representando aqui como a diferença de momentos entre os pontos. 40, somando com 120, eu vou ter o valor aqui de 160 kNm. Então, a construção do diagrama está sendo feita de maneira correta. Então, agora eu vou aplicar a equação de flexão. Então, a equação de flexão vai ser que tensão admissível, ela vai ser um momento fletor máximo, dividido pelo momento de inércia, vezes a distância máxima de flexão. Observando a figura aqui, a distância máxima de flexão para essa estrutura retangular, seção retangular, pode ver que aqui vai ser metade da altura. Então, metade da altura, nós temos aí o maior valor de flexão. Como foi colocado que a base vale, ou melhor, que a altura vale 3 vezes a base, eu posso colocar aqui 3b sobre 2, e aqui também 3b sobre 2, que é a metade da, ou melhor, que é o valor que está relacionando a base com a altura desse retângulo. Então, aqui nós vamos escrever o seguinte, que tensão admissível é o momento fletor, dividido o momento de inércia é base vezes a altura ao cubo sobre 12, a distância máxima de flexão seria metade da altura, então, seria o h sobre 2. Então, continuando aqui, vou fazer a substituição, tensão de flexão, é o momento fletor, vou inverter essa outra aqui, vai ficar 12, no lugar do b, eu tenho aqui b, h ao cubo, eu vou colocar que vale 3b ao cubo, que é exatamente a relação que existe entre h e b aqui em cima, vezes o h sobre 2, então, seria 3b sobre 2. Vou fazer a simplificação aqui, b, vou simplificar com esse b, eu vou ter aqui um 12, que eu vou simplificar com 2, vai dar 6, então, tensão vai ser 6m, então, 6m vezes 3, 18m, 18 vezes o momento fletor, dividido por 3b ao cubo, então, 3 ao cubo vai dar 27b ao cubo, vou isolar o b ao cubo, então, b ao cubo vai ser igual a 18, vezes o valor do momento fletor, máximo, sobre 27 vezes a tensão admissível. tira a raiz cúbica desse b, eu vou encontrar qual vai ser o valor da seção transversal, então, a raiz cúbica de 18 vezes, como aqui foi dado em kNm, eu vou multiplicar por 10⁶, para poder passar para Nm, então, vai ficar 160 vezes 10⁶, dividido pela tensão calculada anteriormente, que é de 250 MPa, então, 27 vezes 250 MPa, isso aí vai dar um valor de b igual a 18, vezes 160 vezes 10⁶, dividido por 27 vezes 250, vou tirar a raiz cúbica disso, isso aí vai dar um b igual a 75 milímetros, então, se o b vai valer 75, opa, 75.25, né, 75.25, o H vai ser 3 vezes esse valor, então, H vai ser igual a 225,75 milímetros, então, com isso, nós conseguimos dimensionar a seção transversal, onde o b é 75.25 milímetros, e o H vai ser de 225,75 milímetros, respeitando a tensão admissível dada. Espero que tenham entendido o exercício, deixe o seu like, não esquece de fazer inscrição no canal, e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. E até o próximo vídeo.